Bem-vindos a BudaGnerd! Vamos lá conferir as séries que a gente mais está guardando do mês de outubro, então fica ligado aí! No dia 4 vai estrear a série Diário de Horrores, e a descrição do Netflix não é nada tranquilo, assim, é um mascarado que sai mexendo com magia negra, encontros sobrenaturais, assim, ó, hashtag medinho. E no dia 5 vai estrear a série Elite do Netflix, e aí conta a história, né, de uma turma ali de adolescentes bem pobres que vão ser enviados para uma escola de Elite na Espanha, e aí por lá vai rolar um assassinato, então a gente vai ter que acompanhar para ver o que rolou aí. E também no dia 5 vai estrear a terceira temporada de The Man in the High Castle, né, do Amazon Prime Video, e essa série conta a história como se os nazistas tivessem ganhado a guerra, é sinistro o assunto. E no dia 7 de outubro vai ter a nona temporada de The Walking Dead, eu sou fã de carteirinho, assisti todas as temporadas, na minha opinião a temporada que pegou pesado ali com o Negan foi disparada, melhor, e eu tô bem animada com essa temporada também. E no dia 9 de outubro vai estrear a quinta temporada de The Flash, no canal CW, então pra quem é fã tem que ficar ligadaço aí nesse mês que vai rolar. E no dia 10 vai ter a estreia da terceira temporada de Riverdale, no canal CW. Eu curto bastante, assim, eu não acho uma série super bem feita, acho que tem alguns probleminhas de roteiro, mas eu adoro o universo Riverdale, então eu não vou perder. E pra quem quiser saber um pouquinho mais desse universo Riverdale, a gente tem um vídeo sobre análise da primeira e da segunda temporadas, que eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. No dia 12 de outubro vai estrear a série Titans, no serviço de streaming DC Universe, mas a Netflix já anunciou que no Brasil eles é que vão passar essa série, então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais pra ter data pro Netflix. E também no dia 12 vai estrear a série A Maldição da Residência Hill, no Netflix. Então, assim, vai rolar aí umas perturbações com a moradora dessa casa, viu? Então pra quem curtir uma série com uma pegada mais de suspense, terror, vai curtir essa aí. E no dia 14 de outubro vai estrear a quarta temporada de Supergirl, então pra quem curte essa heroína, confere lá. E no dia 15 de outubro vai rolar a sétima temporada de Arrow, no canal CW. Então, assim, pra quem já é fã, não dá pra perder. E no dia 26 de outubro estreia uma série nova, O Mundo Sombrio de Sabrina, que vai rolar no Netflix. E aí conta a história de uma bruxa adolescente ali, que ela vem do Art Comics, então faz parte desse Riverdale Universe. Então, pra quem curte bastante a série Riverdale, vamos conferir pra ver se essa vai ser bacana. E vocês? Estão esperando qual dessas séries pra esse mês de outubro? Comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau.